Bora fazer uma greve, não entra no jogo não Ué, vambora então, pô Aí tem geral entrar, tá ligado? Geral, é, ninguém entra Tá doido pegar esses passos de corno aí? Isso é maluco, é? Olha aí, tropa, ó Loja misteriosa, pá Os anúncios são uns negócios muito legais aqui no Free Fire, né Os anúncios, não sei a coisa linda, né Bonito demais Ó, quase que eu fechei Olha isso aqui, ó Passos de limite gratuito no Free Fire, mano Por que tu acha que eles deram passos de limite gratuito pra você, rapaziada? Sei lá Porque eles são bonzinhos? Porque eles são uma pessoa legal? Duvido, rapazes Isso aqui, ó Ó, simplesmente é o quê? É pra se desculpar com a gente, tá ligado? Que tá, não tá tendo muito lag aí, ó Todo mundo tá, tá com a internet boa Mas tá lagando O Free Fire tá lagando, bagaraca Tá muito ruim de jogar, pá É isso, essa é a desculpa deles, rapaziada Desculpe! Tô dando paz de limite gratuito pra todo mundo Só porque eles fizeram meada aí, ó Tão sem servidor E tá lagando pra todo mundo Não consegue jogar, pá Fazer o quê? Só que, pô, parece ser de corno Olha esses caras, cowboy, mano Cowboy é monte de quê, hein? Boi, boi é o quê? Corno? Corno é o quê? O Free Fire? Eu acho que é tipo assim, cara Vamos contar aqui A história do criador do Free Fire Eu acho que ele é um cara que Tipo assim Ele é corno, foi boi E quer que todo mundo use roupa de boi Pode ser boi também, né? Vamos conversar com os caras E perguntar o quê que eles estão achando disso Deixa o like no vídeo aí, ó Não se esquece Se inscreve no canal do Voter Corno Ativa o sininho E tamo junto é nóis Segue na Nando Live lá Eu faço live todo dia 5 horas da tarde Tô fazendo live lá Ao vivo lá Sorteando GIF Porra toda Tamo junto Time Oi Qual foi dessa TV aí, ó Desliga essa TV aí, por favor Desliga essa merda E aí, Luiz Que que tu tá achando aí Do passe de elite de graça Que vai vir aí pra nós Pô, da hora Bem louco Pô, só que o passe de elite É de corno, né, mano? Oi? O passe de elite é de corno, cara Eu não vou usar Aquela roupa lá é de corno, né? É de gado Uai Ah, é de gado? É, pô A roupa branca de cowboy É assim pra cima, né, não? Eu não vi ainda, não, pô Nunca nem vi, não Pô, mal, pô A roupa, pô Os caras dão bagulho de graça Marqueda bagulho de corno Pra gente, tá de saca Mas que eles querem zoar a gente, pô Eu não usaria Tu usaria? Aqui, não Tamo junto Mata aí, mata aí todo mundo aí Sabe jogar, né? Mata geral aí Você é matador Eu tô sem arma ainda Ah, tá sem arma? É Tô, pô Levei dois aqui, mano Preciso da sua ajuda Tô subindo agora Achei uma P40 Boa Bora Vou lutear o maluco aqui Que eles são Eu estava com lute bom, acho Incriu eu Ó, tá metendo pé, tá metendo pé Meteu o pé de carro, meteu o pé de carro Vamos lá buscar ele Mata esse danado Já deitei Deitei, deitei Vai correr, não Tá achando que vai correr, otário? Mói aí, otário Otário Ele tem gel aqui, ó Pra quem quiser Se tu pegar o O passe vai vir dia 28, tá ligado, mano? Aí, se você entrar no Free Fire Entre dia 28 até dia 10 Você ganha o passe de graça, entendeu? Eu não vou nem mais entrar Hoje é o último dia Amanhã já Se alguém entrar amanhã já pega Eu não vou nem entrar Vou ficar 10 dias sem jogar Por causa disso Nossa Se tu entrar, tu pega E tu vai ser corno Não pode não Mas se for feio O que ele está falando aí Eu não vou nem mais entrar aqui não Não entra no jogo não, mano Bora fazer uma greve Tá maluco? Onde? Bora fazer uma greve Não entra no jogo não Ué, vambora então, pô Aí tem geral entrar, tá ligado? Geral, é Ninguém entra Tá doido pegar esses passos de corno aí? Isso é maluco, é? Eles querem esculachar, né? É, querem esculachar com a gente Estão achando que são brabo eles Ah, desci a mulher Tá vendo televisão aqui É, essa mulher aí, ó Não tem nem como abaixar Que a mulher Não tá ouvindo direito, tá ligado? Ah, ela não ouve direito não, né? Não, aí, pô Aí é osso Putz, cara É, só tu se afastar dela, né não? Mas minha internet Só pega dentro de casa Ah, tá, pô Ih, caraca Mó merda Mó merda mesmo Eu sou obrigado a falar Aí eu não tenho opção Eu tô jogando deitado Caraca Caraca Aí é osso Oi, então vou desligar o microfone Ah, quando tu for falar Tu matou, tu fala Aí tu muda, Daniela Vai fazendo isso, né? Não, melhora, né? Já é, tá Então é um gênio Vê se é melhor aí Vou desligar e vou ligar Tá Melhorou 100% Então já é Então vou deixar desligado Já é Quando tu for falar alguma coisa Aí tu desmuta Valeu Eita, danado Cadê os caras aqui? Eu quero matar os squads Quero matar os squads Cadê os squads daqui? Sumiu Eu não marquei agora Aham Eu não quero ir pra ser final, cara É matar, mano Tu achar inimigo Tu fala Tô vindo aqui pra clock Pra matar inimigos Entendeu? Tem uns caras aqui Quem quiser, ó Aqui, tem cara que eu achei Achei um danadinho aqui Olha, ele tá me esperando ali, ó Tá me esperando ele Otário Tá atacando flecha, babacão? Cai aí Vai chamar teus amigos, vai Eita, p*** Isso tá seco Tá grosso, velho Vem cá, vem Vem salvar os amigos Tô curando Ih, já foi o squad todo aqui, ó Ah, miserável Já matou um squad aí, já? Matei, mano Porra É, o cara veio de bocão Pô, vem se acalma, mano Vem assim não que tu vai morrer Os cara Começou a vir igual doido Eu falei O cara, já avisei Aí continuou vindo Morreu E morreu Eu avisei ainda, tá ligado? Não foi nem falta de aviso Tô de W é, mas que tu não quer Foi nem falta de aviso Esses cara é doido Tem gelo aqui, ó Tem W é, mas que tu quiser Ó, também tira os dois lá de cima, lá Costa, costa, tira Matei, derrubei o cara que tava te atirando Pra ficar tranquilo Vem afobar da senão Vem afobar da senão Vem tranquilo, vem tranquilo Aí, quanto eu tiro Tomou vários capão, ele Doido, moleque doido Manda convite aí depois Aí, vocês aí Quer ser meu amigo, tu, mano? Pra nós jogar, p***, depois Geral é tranquilo, p*** Jogo sim, p*** Aham Sim Comigo não tem essa não Jogo com todo mundo, tá ligado? É tudo nosso, meu brother Man, nice Ó, eu vou lá e se eu vou pegar o loot Do cara que eu matei aqui, ó Eu é que não vou logar Vou ficar 10 dias de greve no Free Fire Pegar esse passe de corno aí Duvido Ah, não, aí não Eu vou pegar, p*** Eu não coloco diamante não Aí é a única coisa gemada Que eu vou ter, né? Que isso, cara Não usa não, cara Os caras vão te zoar de boi, cara Eu uso pelo menos a mochila Não faz isso não, mano Caraca Vocês são gemados, p*** Não sei não Mesmo assim, mano Eu prefiro não ser gemado Do que usar essas coisas de boi aí, ó Não uso não Duvido Eu sou o Cafa Eu sou o Douglas Já pegou o match, já? Já, p*** Eu tava global, p*** Tava no top global lá É mentira Vai na faca, vai na faca Faca, faca Ele é noob, ele é noob Toma Toma Boa, tropa Joga muito, hein Essa ranqueada que tá o suco, hein Jogando com quem é bom Nós também ficamos bons Aí sim, p*** Aí eu gosto disso aí, p*** Vamos lá Vamos matar metade do mapa Olha lá Subindo lá, ó Vai salvar, vai salvar Tudo bem, tudo bem Tudo bem Já matei também, p*** Boa Matei Boa Isso aí, time Tem mais um lá, hein Já caiu, já caiu Boa Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não Essa partida tá gostosinha Tá gostosinha aí, na moral Tá muito gostosa a partida Jesus Manda um convite aí pra nós Continuar uma luta aí depois dessa, p*** Já é, p*** Já é, tamo junto Quem tem pistola de cura aí pra me dar uns tiros? P*** Tô sem, mano Aí, pega aí, ó Pega aí, me dá tiro aí, ó Joguei no chão aí, ó Dá uns dois tecos aí mesmo Tum, tum Valeu Eita, muita aí, muita aí, Luz Eita, Jesus Valeu Manda um facão, né? Só tem um Ih, tem 19, ó Dá pra não matar muito ainda, hein, rapaziada Vamos lá, vamos matar todo o mapa todo, rapaziada Vamos que vamos Essa ranqueada aqui tá ao suco Olha pro lado aí Se você achar alguém, vocês falam Achei um, achei um Matei Olha o amigo dele lá Quebra o gelo, quebra o gelo Eita, tô mais um tiro Deita aí, deita aí, um Vou curar Aí, me dá tiro aí, Júnior Me dá tiro aí Quem tem bala de AR aí pra mim Ih, ó, a safe aí, ó Vem, vem, vem Aí, tô sem bala Tô sem bala de AR Chega todo mundo Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Chega mais time Já foi Bora time, tamo junto Bora mais Falta pouco, hein Meu, meu tava desligado Meu tava desligado, pô Como é que cê veio me ouvir aqui? É porque É porque tinha alguém Tinha alguém com o microfone bugado Que tava dando retorno Era o meu, era o meu Aí, bora Chega aí, chega aí Bora, vai Eita, todo mundo aqui em cima Vem, vem, vem Vamos participar da treta aqui, rapaziada Vem Todo mundo Chega aí, tropa Cadê? Tem mais? Ih, foi todo mundo já Tá ali, tá pra lá Deixa o outro pra mim Deixa o outro pra mim Só tem, tem mais dois, pô Tem mais um não Tem mais dois O cara tô lá na tirolesa, não Aí, ó Calma, calma Deixa eles aí pra mim Esse é pra mim, cara Ó, eu vou matar na faca Se ele... Ui Tá alagado? Boa É isso aí, rapaz Você joga muito, hein, tropa Brabíssimo aí Você joga demais Rapaziada Eu tava gravando um vídeo aqui, mano Depois passa lá no canal, lá, já é? Eu tava lá no canal, lá, já é? Eu tava lá no canal Aqui que eu tô gravando um vídeo Eu tava lá no canal, lá, já é? É isso aí, até o fim institute Tchau.